Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Ó nóis aqui de novo, classe no fim Eu chego aqui mano, mostro minha dicção Cê não tá ligado, é cultura, tá ligado, reflexão Mas é assim ó, eu entro aqui na base Cê não tá ligado moleque, eu chego aqui no meu freestyle Mas assim ó, cê provoca o oriundo, tá ligado Mas não é do rap moleque, cê é imundo Mas assim ó, é isso que eu falo, eu mostro competência Tá ligado moleque, eu mostro minha criança Cê tá ligado que na Rio eu sou um animal Isso é batalha pineal, contra pineal Cê tá ligado na moral teu animal Eu te corto com minha lâmina temperada sal Cê tá ligado vacilão, cê não entende Por isso na batalha cê não é um competente Cê tá ligado mano, quem diria A sua ideia é mais que cartinha repetida Cartinha repetida mano, cê é freguês Eu chego aqui, tá ligado no freestyle mais uma vez Já ganhei de você, cê deu vacilo Eu chego aqui hoje moleque, honro, compromisso Ganhou de mim mano, da hora tu tem sorte Ganhou de mim porque eu tava loucão Vai te corra, te vacilão Eu quero ver te explodir que tá ligado Tenta banha de mim quando eu tô sonho Alá mano, qualquer da levada Cê pede pra mim e põe a culpa na cachaça Mas assim ó, é isso que eu mostro, é compromisso Eu bato no peito moleque, honro isso Cala a boca moleque, seu freestyle não tem graça Não faz que eu vou jogar a culpa na cachaça Cê tá ligado quem diria Tem dia bom e dia ruim mano, pra todo MC Show, acontece, todo mundo viveu dia bom e dia ruim É o ciclo da vida Termina a volta M-E-R-G na voz Vai Batalhando agora contra meu mano PKP Estimado na batalha e mando um papo em QP Cê tá ligado mano, cê me entende argumento Por isso que na batalha pra ti eu só lamento Cê tá me entendendo Moleque, eu mando free Eu vim aqui mano, para desconstruir você E remontar meu mano Tu vai pro chão, com rima repetida Tu quer falar reflexão? Reflexão mano, eu trago ódio Cê tá ligado esperança Pra mim você não tá aqui Tá ligado moleque, eu mando o confie Cê falou de discussão Tá ligado, eu trago aqui a construção Pra todos os aliados Eu trago a esperança, trago a união O hip hop é lazer, é cultura, é nação Tá ligado, essa que é a fita Ataca você Meu mano, olha o que tu vai dizer Agora nessa vaga eu vou batendo em você Cê tá ligado mano, na constante No dia que tu bater em mim Do céu, vai chover sangue Vai chover sangue? Com certeza Porque Jesus vai chorar e fala Mano, foi uma pena Mas assim ó, essa que é a razão Batei você moleque Cê tá morto ou vacilão Cala a boca, tô tranquilão E pego uma beijo Isso é batalha de MC Aqui não é só igreja Vacilão Cê cai aqui no fim Traz a tendência É batalha de MC Não traga suas prensas Falou de igreja? Vai dar vacilo Agora vai perder moleque Adivinha, a culpa é nisso Mas assim mano Essa aqui é a consequência Eu chego aqui moleque E trago a minha transparência Mas ó Essa Tchê 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 Falinha